Muito obrigada Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados, este Orçamento consagra 426 milhões de euros para a igualdade de género, mas sabem perfeitamente que não o fazem em nome das mulheres porque, como sabem, o conceito de género é a maior traição às mulheres. E desde logo vemos quando a Ministra da Tutela, aqui presente, não soube definir o que é uma mulher. Mas sabemos também que este conceito tem reduzido o ser mulher a perceções e é por isto que hoje dizem que uma mulher é apenas uma pessoa com útero, é por isso que hoje dizem que uma mulher é apenas uma pessoa com condição menstrual e sabemos que não. Em nome do género têm tirado o lugar que pertence às mulheres e quem diz isto hoje em dia é cancelado, principalmente por mulheres que disseram que queriam conquistar este espaço para mulheres. Isto é uma traição, estes milhões não são verdadeiramente para dignificar as mulheres, mas vamos a tempo de verdadeiramente corrigir isto. É por isto que hoje podemos aprovar uma proposta que ajuda mulheres que queiram sair do sistema que mais as objetifica e mercantiliza e falo da prostituição. Dizem-nos os estudos que as meninas e mulheres entram neste sistema aos 14 anos de idade em média. 96% das vítimas de tráfico são para fins de exploração sexual são meninas e mulheres. 9 em cada 10 mulheres abandonariam este sistema se tivessem de facto caminhos de saída e alternativa. E é por isto que o Chega pede hoje a criação de centros de prevenção e medidas de apoio à saída do sistema de prostituição. Sabemos que isto é justo, é necessário e dignifica verdadeiramente a mulher. Nenhuma pessoa séria, nenhuma pessoa de bem pode de facto chumbar esta proposta. Aquilo que eu peço é que votem em consciência. Obrigada.